E aí gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero gravar aqui um vídeo onde eu vou estar falando a respeito daquele professor Afonso, onde ele está entrando numa área que ele não domina, ele acha que domina, ele acha que entende do que está escrito ali, só que ele tem que comer um pouquinho mais de feijão e arroz para poder chegar ali no entendimento completo da palavra. Agora, enquanto ele falava da ciência, falava de coisas referentes às coisas humanas, beleza, até mesmo eu assistia muitas coisas do que ele falava. Quando ele chegou a tratar apenas da Bíblia, aí quebrou a cara, principalmente falando de textos tão bestiais como este da vida do apóstolo Paulo, querendo tirar o apostolado dele. O texto que ele vai usar, chamando ele de falso profeta, a profecia de Paulo que não se cumpriu, é o que está lá em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim, Ele vai pegar esse texto, quer dizer, está vendo aqui, isso aqui é uma profecia do apóstolo Paulo que não se cumpriu, e nós os que ficarmos vivos, como se ele estivesse dizendo que o apóstolo Paulo tinha a esperança de estar ali quando Jesus voltasse. O que não faz o menor sentido, porque em diversas passagens, o próprio apóstolo Paulo já dizia que ele iria morrer, seria entregue como sacrifício, como libação, ele mesmo dizia que ele completou a carreira dele, guardou a fé, combateu o bom combate, então ele já estava ciente de que iria morrer, e já estava ciente de que não iria ver a volta de Jesus. E ele falava, olha, eu não desejo que o meu corpo venha a ser desfeito, mas se for desfeito, ele fala assim em 2ª Coríntios, capítulo 5, mas se for desfeito, existe um tabernáculo no céu pela qual serei revestido desse tabernáculo, que é o corpo glorificado. E aí ele vai dizer, o Afonso, no caso, vai fazer essa falsa acusação a respeito de Paulo, dizendo que ele era uma pessoa que disse uma profecia, que não era uma profecia, ou seja, uma falsa profecia, vai dizer que ele era parte da seita dos Apocalipse, na verdade, como é que Paulo fazia parte da seita do Apocalipse? O próprio livro do Apocalipse foi escrito bem depois das cartas de Paulo. Ele fazia a seita da revelação, seria isso que você está querendo dizer. Então, o que a gente entende é o seguinte, está sendo feita várias acusações acerca dele, eu vou explicar melhor esse texto aqui, eu só estou querendo sintetizar o que ele está ensinando nesse vídeo que eu vi, ele vai falar que Paulo, fazendo parte dessa seita, ele influenciava as pessoas a não casarem, como o apóstolo Paulo vai dizer isso? Se ele mesmo fala aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 3, falando sobre as doutrinas de demônios, e uma das doutrinas dos demônios é essa aqui, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, Paulo vai combater aqueles que estavam proibindo o casamento. O que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, acerca do casamento? Ele deixa bem claro, falo como homem, falo como homem, ele está no conselho, se você tiver o dom e puder ficar como eu, sem casar, show de bola. Agora, se você não conseguir se conter, case-se. Então ele não está proibindo o casamento, ele está dando um conselho. E ele vai dizer, se você casar, você vai ter tribulações, e você vai cuidar tanto das coisas do Senhor, como das coisas do mundo. Não há aqui uma proibição. O que existe aqui é um conselho que o apóstolo Paulo dá. E ele mesmo vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que aqueles que proíbem o casamento, esses são os que acabam trazendo consigo doutrinas de demônios. Ele vai dizer que o apóstolo Paulo defendia a tese de que Jesus voltaria em breve, porque ele em breve estaria voltando. É essa palavra breve, gente. É uma palavra que aparece não só em Paulo, aparece também em Apocalipse. Jesus fala, eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que em breve eu venho. Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Se o apóstolo Paulo é um falso profeta por causa disso, então Jesus também tem que ser. Jesus vai dizer, que não passaria essa geração sem que todas essas coisas viessem a acontecer. Que todas as coisas são essas. inclusive a vinda dele com poder e grande glória. Será que Jesus seria também um falso profeta? Não há falso profeta nem aqui nem ali. O que existe é uma péssima interpretação desse texto. Eu estou aqui com a Bíblia, que inclusive, olha que Bíblia legal é essa, hein? É da Patrística. Essa Bíblia aqui é da Patrística, que ela vem comentando como que os primeiros cristãos entendiam os versos da Bíblia. Ela vem fazendo esses comentários. e aqui nesse texto de 1ª Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, quando vai falar sobre nós, nos encontrarmos com ele, nós sermos arrebatados, que fala da lei em diante, olha o que vai dizer Teodoreto de Ciro. Quem é Teodoreto de Ciro? Teodoreto de Ciro, ele nasceu no quarto século, e era um bispo ali de Antioquia. Olha o que ele vai dizer acerca desse versículo aqui. Nós que vivemos não está se referindo a si mesmo, mas sim àqueles que viverem naquele momento. Está lá em Teodoreto de Ciro, em Epístolas Paulinas, 1ª Tessalonicenses 4,15. Então, a própria Patrística, já tinha um entendimento disso já, isso para ele não era problema. Paulo falou ali, nós, os que estivermos vivos, ele não está falando, ainda que ele estivesse falando, se incluindo no que ele estava escrevendo, é só você ler as outras cartas dele, que você vai perceber que ele está falando ali, se incluindo, mas dizendo, daqueles que estarão vivos naquele momento. Isso já era consenso na Igreja Primitiva. Por quê? Nas próximas cartas de Paulo, ele mesmo vai dizer que vai morrer, ele mesmo vai dizer que tem que esperar o anticristo aparecer, ele mesmo vai dizer que tem que esperar a apostasia vir, que vai ter que esperar o anticristo sair do meio, do meio do quê? Daquele reino. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo tinha muita ciência dos tempos e das estações, ele fala que iria ser colocado como libação, que iria ser como um sacrifício, ele ia para Roma e Deus já tinha revelado isso para ele. Então, quando ele fala nós os que estivermos vivos, ele está colocando nós, eu estou vivo, se eu estou vivo, somos nós mesmo, nós os que estivermos vivos. Ele acaba se incluindo porque naquele momento ele estava vivo, mas Teodoro de Ciro, ele fala, o bispo é de Etioquia, preste atenção, ele coloca ali nós, mas ele está falando sobre aqueles que viverem naquele momento, nós, os vivos, eu sou vivo hoje, se Jesus voltasse hoje seria assim, mas ele não vai voltar hoje, como que eu sei que ele não vai voltar hoje? Aí você tem que ler as próximas cartas dele, que nas epístolas seguintes ele mesmo vai dizer que não é, não seria assim. Então, a gente vai continuar fazendo esses estudos, uma coisa muito simples de explicar, acho que é mais simples do que isso, temos apoio da Patrística ali que tinha esse entendimento também, não via isso como um falso profeta, que loucura, então Jesus também tem que ser o falso profeta, que ele fala que não passaria essa geração, que geração que ele está falando, é essa geração, essa geração do tempo do fim, e Paulo vai dizer nós os vivos, claro, eu estou vivo aqui agora, eu estou me incluindo, mas ele não escreveu só isso, ele está escrevendo outras cartas ainda, e nas demais cartas você vai perceber que ele não está se incluindo, porque ele diz que iria morrer, é simples assim, não tem muito o que explicar, o que passar disso é querer confusão, é querer fazer uma tempestade em copo d'água, coisas simples demais, para quem não tem entendimento, acaba se tornando complexo demais, amém? Fica aqui a sua palavra, em nome de Jesus.